Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rosa e hoje eu tô aqui pra explicar uma situação, mas primeiramente pra agradecer pra vocês do fundo do meu coração que muitos de vocês estavam me acompanhando lá no Instagram, Rosa Filicovich, e eu postei muito lá no meu stories que eu estava indo me operar, no hospital, porque da minha recuperação, e extremamente muitos de vocês estavam perguntando por curiosidade ou por preocupação mesmo, o que que tinha acontecido. Eu avisei que eu ia explicar em um vídeo, porque explicar isso no stories, depois iria ouvir outras pessoas e continuar perguntando o que aconteceu e sempre aquela coisa, né? Fica aquele disse-me-disse no final, ninguém vai entender nada, vão inventar histórias e por isso que eu tô aqui pra fazer o vídeo pra vocês, deixando bem claro que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês eu tô me recuperando, eu fiz a cirurgia faz uns 4 dias, tô me sentindo muito bem, então vou aproveitar pra fazer esse vídeo pra vocês senão vai demorar. E é aquela coisa, né? Sempre tem os altos e baixos. Eu tive um parto muito difícil, o parto com fórceps. Antes do fórceps, claro, eu tentei muito o parto normal e é por isso que eu tô querendo fazer esse vídeo pra vocês, porque muitas pessoas, extremamente muitas pessoas sofrem com isso, mas se envergonham, tanto como eu me envergonhei. Durante o parto, o que acontece? De tanto que a mulher faz pressão, muitas mulheres acabam sofrendo com hemorródeas. Hemorróidas, né? Que se fala? Mãe, hemorródea ou hemorróida? Hemorróida. Durante a gravidez, muitas mulheres começam a sofrer com a hemorróida. E durante o parto, isso tudo pode piorar. Depois do parto, pode ser que melhore ou pode ser que piore. O que aconteceu comigo? Como eu disse, eu tentei muito tempo, o parto normal, e terminou com fórceps. Eu passei semanas inteiras, eu digo pra vocês assim, 3, 4 semanas mesmo de cama, sofrendo com muita dor. E eu achava que eu tinha hemorróida. Com muita vergonha na minha vida, eu não fui ao médico. Passei 4 anos, a minha filha tem 4 anos hoje. 4 anos sofrendo com dores e eu não ia ao médico. Por quê? Do mesmo jeito que você clicou nesse vídeo pra pensar, meu Deus, como é que uma pessoa faz um vídeo falando sobre isso. Que mico! Pois é, justamente isso. Eu pensei que era um mico, eu pensei que era uma vergonha extrema. E pro médico, né, naquela posição linda, maravilhosa, pra mostrar o precioso pro médico. Mas parando pra pensar, proctologista, que estudou pra isso, ele trabalha com isso. Então ele deve ver todos os dias muitos dessas coisas, né? Muitos de vocês perguntam, e isso vai ser uma resposta também pra vocês agora, se eu quero ter mais um filho. Sim, eu desejo muito ter um filho. E sabe por que eu ainda não tive um filho até hoje? Porque eu quero muito ter um parto normal na próxima gestação. E qual era a minha preocupação? Na hora do parto, acontecer de estourar alguma coisa, né? Então, depois de 4 anos da minha vida, tendo dores, resolvi ir pro médico. 4 anos sofrendo com isso, com vergonha. Podia ter uma pereba no pé, podia ter uma pereba no sovaco, podia ter uma pereba na orelha. Não, vai ter lá no olho precioso, né? Mas tudo bem. Fui pro médico, com a maior vergonha da face da terra, cheguei lá, me sentei, o médico, vai, senta aí. E pronto, aí eu já comecei a passar mal, né? Mas, por sorte, o médico, né? Muito profissional, sabendo que isso era muito constrangedor pra mim. Só olhou bem rápido, a primeira coisa que ele fez foi, não, você não tem hemorróide. Ah, pronto, eu já fiquei feliz, eu pensei que ele ia dizer, vá pra casa, minha filha, que você não tem nada. Não sei por que dói, não, é porque você tem que tomar muita água mesmo. Ele me disse que eu não tinha hemorróide, o que eu tinha era uma pelezinha que havia saído. Isso se chama fissura anal. E essa fissura anal tinha saído por causa do parto da minha filha. Lembrando que essa fissura, ela pode ocorrer por vários motivos, tá, gente? E o que acontecia? Porque eu tinha dores, porque inflamava, você não consegue mais limpar direito o local, quando você não toma muita água, quando você se esforça muito. Aí inflama, infecciona e sempre continua naquele círculo que não tem fim de dores. E na minha próxima gravidez, no parto, não estoura nada. Mas pode ser que a gravidez inteira fique inflamado, que mude de tamanho, que mude sei lá do quê. E claro que eu escolhi pela cirurgia. Finalmente cheguei no ponto. Me operei, quarta-feira, fui na quarta-feira, fui sozinha pra clínica, né? Porque na hora da cirurgia ninguém pode estar com você. Fui muito nervosa, eu tive muito, muito medo. Eu tive medo que a anestesia não pegasse e que eu acordasse no meio da cirurgia e tivesse dor, sei lá. Pensei em milhões de coisas. Depois da cirurgia foi bem rápida, na verdade, eu acho que durou menos de uma hora. Eu acho que meia hora, quarenta minutos. Quando eu acordei, foi incômodo. A primeira vez que fui ao banheiro, foi incômodo também, porque eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, como é que eu operei agora o fiofó e vou ter que fazer um cocôzinho, né? Foi desconfortável, mas não doeu, né? Na sexta-feira de noite eu tive muitas dores, passei muito mal. Fiquei bem de novo, né? Dormi, me senti melhor. Ontem também tive umas dores na barriga, meio estranhas. Mas hoje eu tô bem melhor. Eu espero que a cada dia que passe fique melhor ainda. E agora eu espero que vocês tenham entendido o que é que eu fiz na cirurgia, né? Sentar é desconfortável. Deitar é também desconfortável. Ficar em pé o tempo inteiro também é cansativo, dói. Mas eu queria dizer pra vocês, principalmente vocês mulheres que tiveram parto normal, que sofrem com isso. Não é vergonha. Vergonha é você sentir dores a sua vida inteira e não fazer nada contra isso. Podendo sim fazer alguma coisa, interromper esse sofrimento. Passava muitos meses sem sentir nada, mas quando eu sentia, era assim mesmo, dor de ficar de cama. Eu, depois dessa cirurgia, não tenho vergonha de nada. Já contei no meu trabalho inteiro. Todo mundo já sabe do que eu me operei. Não tenho mais vergonha. Não tenho. Eu quero que vocês saibam que eu fiz a minha cirurgia, que eu estou muito feliz. Agora eu vou começar a querer encomendar um bebezinho. Vocês também vão ficar por dentro dessas tentativas, eu não sei, né? E é isso. Coragem, mulheres. Coragem, homens. Porque eu também tenho amigos que sofrem de dores lá no Fufu. E também não vou ao médico. Ou ficam com vergonha. Não contam pra ninguém. Mas estão sofrendo de dor. Pós-operatório. Pode ser doloroso. Mas passa. E quando passar, você vai ficar pensando como eu penso hoje. Por que eu não fiz isso antes? É isso. Deixa o joinha no vídeo. Porque eu acho que a coragem que eu estou tendo agora de contar isso pra vocês. De explicar pra vocês que eu operei o meu Fufu. Vale o joinha, com certeza. Porque não é pra qualquer um estar aqui na frente da câmera contando isso. Eu pensei que ia ser muito mais fácil. Mas quando eu liguei a câmera, já comecei a me sentir meio... Será que eu estou fazendo alguma coisa certa? Será que eu deveria mesmo fazer um vídeo sobre isso? É isso. Já está online. Já era. Se inscreve aqui no canal também para ficarem por dentro de novos vídeos. Não esquecendo que eu também estou lá no Instagram como Rosa Felipovic. Um beijão. E até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau. Cuidando de mim também.